sobre a estratégia de fazer aeróbicos e práticas esportivas, tanto para perder peso, para ajudar exatamente vocês nesse balanço calórico, como pode entrar uma estratégia dos aeróbicos, e como ele te ajuda também em questão de saúde, que eu acho que o aeróbico entra muito também como saúde, não é só como perda de peso. Então, vou lá rapidinho, você dá uma introdução para a gente continuar. Rapaziada, na real, o aeróbico, a galera fala muito, para emagrecer eu tenho que fazer aeróbico. Cara, não necessariamente você tem que fazer aeróbico. Como a gente falou, o seu emagrecimento está 100% ligado ao quanto que você consome de caloria no seu dia, ele tem que ser abaixo do que o seu corpo está acostumado a consumir para você conseguir perder esse peso. O grande ponto do aeróbico é que, quando você faz qualquer tipo de exercício físico aeróbico, é corrida, é esteira, qualquer coisa do tipo, ele te dá um gasto calórico muito grande, então você gasta muito mais calorias no seu dia. Então, obviamente, fica muito mais fácil de você conseguir emagrecer, porque se você, por exemplo, consome normalmente durante o seu dia, seu corpo consome 2.500 calorias. E quando você faz a esteira, faz qualquer tipo de coisa, seu corpo, ao invés de consumir 2.500 calorias no dia, ele vai consumir 2.800, 2.900 calorias. Então, se você manter uma dieta estável e você colocar uma esteira todo dia no seu treino, você vai estar aqui de comida e você vai ter aumentado muito o seu metabolismo e seu gasto calórico vai aumentar bastante. E aí entra também naquela questão que a gente falou. Se você não tomar muito cuidado, pode ser que você acabe exagerando nessa quantidade que você está consumindo para a quantidade que você está gastando. Se ela for muito grande, você vai sim emagrecer, só que você vai acabar emagrecendo de maneira ruim, porque você vai também perder músculos para caramba, por ter um gap muito grande entre o que você está consumindo e quanto você está gastando, entendeu? E nessa questão de saúde, aí sim, o aeróbico realmente é uma parada muito de saúde, porque ele já foi provado que quando você faz aeróbico, você libera muitos hormônios aí de satisfação e de saúde mesmo. Então, você fica muito mais disposto e acaba tendo também mais disposição no seu dia, até no sentido de, por exemplo, tem muita gente que você pode ver que quando você treina, mas não faz nenhum tipo de aeróbico. Então, o cara sobe uma escada, começa a pesar a respiração porque está cansado e tudo mais, porque o cara realmente tem um bom físico de academia porque ele pega peso. Agora, uma pessoa que, por exemplo, corre ou faz diariamente algum tipo de exercício físico, o cara vai ter mais fôlego, vai ter muito mais saúde justamente por causa disso, porque ele está evoluindo uma outra parte do físico dele, que é essa parte de respiração e de resistência do corpo. Quem faz muita academia e não faz um tipo de aeróbico, ele não tem resistência. Ele tem força, ele tem hipertrofia, mas a resistência do seu corpo, de respiração e tudo mais, ele não tem. Quem tem aeróbico tem muito mais e isso gera muito mais saúde no seu dia a dia, mais disposição e muita coisa a mais aí, né? Galera, eu não peguei tudo aí, mas eu acredito que deve ter passado aí já as informações mais importantes, mas só um resuminho, pode ser que eu acabe repetindo alguma coisa, mas eu vou passar bem rápido aqui como se fosse um resumo mesmo, que realmente o aeróbico entra na questão do emagrecimento para você perder peso exatamente como a estratégia, já que você, como a gente falou, o basal é aquela caloria que você gasta parado, se você ficasse o dia inteiro sentado, você gastaria sempre aquela caloria. Então, você sabe que você tem dificuldade de você que sempre, você prefere comer um pouquinho mais e aí você, então, dessa forma, você ultrapassou um pouco o seu basal e com a atividade física, aquele gasto calórico vai fazer com que você gaste mais caloria e que você comendo um pouco mais, você ainda, no final do dia, você vai ter um déficit que você vai conseguir perder peso. Então, ele entra com uma estratégia, acaba que você passa menos fome, né? Então, como eu falei, como você aumenta esse gap, você tem a liberdade de comer um pouquinho mais de comida para chegar um pouquinho, para não ficar tão grande a diferença entre o que você consome e o que você está gastando e aí acaba que fica mais fácil de fazer a dieta aí porque você está comendo mais comida, não precisa passar tanta fome ou ser uma dieta tão restritiva assim em calorias. Sim, aí entra na sua estratégia. Ou você pode comer um pouco mais para gastar essa caloria ou para se manter ou para você perder ou, no caso, se você, por exemplo, não sei, você acha que você está muito acima do peso ou você quer, por exemplo, vamos lá, chutar. Você quer ir para uma praia e você está meio desconfortável. Perder rápido, né? É, para você queimar rápido. Então, vale como uma estratégia para você conseguir queimar mais rápido. Se você está com muita pressa, você acha que você está meio... não está legal com o teu corpo e você quer perder um pouco mais rápido, você não está com muita paciência para ir perdendo aos poucos. Então, você pode encaixar o aeróbico para você ter um déficit muito maior e você queimar muito mais peso. Aí entra o que eu falei, né? De você tomar cuidado porque se você gosta de treinar e quer ficar musculoso e tal, essa perda rápida de gordura vai fazer com que você também perca muito rápido o seu músculo. Então, junto com a gordura, você vai também depletar o seu músculo. Você vai perder muito o músculo também. Então, se você só tiver no objetivo de emagrecer e não ligar muito se você vai ficar mais fortinho ou não, aí beleza, você faz tranquilamente. Agora, se você está preocupado com o seu músculo, aí você tem que ter cuidado para ter um equilíbrio um pouquinho maior. Sim, é uma escolha que você vai ter que fazer, né? Se você quiser manter a sua massa muscular, isso não é indicado nem um pouco porque você vai acabar perdendo, vai perder muita massa muscular, principalmente se você não usa nenhum nada aí, vamos dizer... Nenhum hormônio. Nenhum hormônio, nenhum aditivo aí. Porque, galera, a gente já sabe, para quem não toma, esse déficit muito pesado aí das calorias geralmente queima muito músculo. Lógico, se você estiver tomando aí um anabolizante, alguma coisa desse tipo, seu testosterona, seus hormônios estão lá em cima, então, pô, você segura a sua massa muscular aí. Então, aí, por isso que consegue. A galera que treina de competição ou gosta, não é nem que compete, mas quer ter um corpo de competição, é um corpo muito desenvolvido e tal, atlético, vai acabar tendo que... vai poder usar desse artifício, né? E, lógico, o aeróbico para a saúde é para a vida, né? Porque a gente sabe aí que o nosso coração, quando você corre, você consegue melhorar o seu... Por isso que chama cardio, né? Exatamente porque você consegue melhorar o seu... Mastularização. É, seu batimento do seu corpo. E é, você faz tipo como se fosse um exercício mesmo para você melhorar o seu sistema circulatório, você ficar com uma circulação legal, uma saúde do teu coração e limpa, né? É uma coisa que... Tanto que eu acho que tem alguns casos, eu não sei se eu posso estar falando uma besteira aqui, mas acho que tem muitos casos, não muitos, mas tem alguns casos de pessoas que treinavam muito forte e acabou que sofreram um infarto justamente por não terem, não fazerem muito cardio e acaba com o coração não ter a força de bombeamento tão grande para o que ele estava fazendo de musculação. Então, às vezes, normalmente, ele... Isso meio que equilibra a saúde do cara também para ele manter, ter uma saúde também circulatória grande para quando o cara, quanto mais músculo ele tem, quanto mais ele tem, se ele não tiver um bombeamento de sangue bom, isso também afeta muito a saúde da pessoa. Faz sentido, mas eu acho que isso funcionaria mais se fosse um cara muito grande, porque a gente tem que botar na cabeça que quando você pega um cara muito treinado na academia, muito grande, aqueles caras muito grandes mesmo, se você parar para pensar, o teu corpo não é feito para ficar daquele tamanho, isso que a gente tem que botar na cabeça. O seu corpo sempre vai tentar regredir, ele sempre vai tentar ficar mais magro, porque na cabeça, no seu corpo, dentro do entendimento dele, muita massa muscular, você vai gastar muita caloria e isso é ruim para o seu corpo, porque você não vai ter estoque, você vai, por exemplo, vamos dizer que acabe a comida, um cara que tem uma musculatura muito forte, ele vai consumir muito e rapidamente ele vai definhar e vai morrer. Então você tem que entender que o seu corpo, ele tenta sempre fazer você sobreviver da forma mais tranquila possível. Então, por exemplo, se você está com um corpo muito grande, você realmente não treina o cardio, o seu corpo para manter aquilo lá, a circulação da toda a sua musculatura, vai exigir muito do teu coração, se você não... Porque o exercício, como te dizemos, quando você é anaeróbico, você não tem tanto esse desenvolvimento do seu cardio, do seu sistema cardiovascular, então você não vai ter esse... Você não vai melhorar essa sua resistência. Pode ver que quando você corre, você ganha resistência, você ganha fôlego, né? Que exatamente a sua respiração, por isso que é cardiovascular, sua respiração e o seu sistema circulatório. Até que tem muita gente, você vê que tem muito cara, por exemplo, que eu já vi dar uma entrevista fisiculturista e tal, que melhoraram muito no treino deles, depois de começar a fazer cardio, porque quando eles estavam fazendo exercício, começavam a dar muita falta de ar, porque ele não tinha gait para fazer, justamente porque ele não tinha uma resistência de bombeamento, de vascularização, cardio respiratório é tão boa, então no meio do treino do cara, ele começava a ficar muito ofegante e não conseguia fazer o treino direito. Então depois que ele começou a realmente fazer uns aeróbicos legais, um cardio resregular, ele conseguiu aí ter uma qualidade maior de treino. E o que você falou também, acho que a gente nem chegou a comentar muito, é até importante dizer, quanto mais músculo você tem, realmente mais é esse seu basal. Então quanto mais forte você é, mais aquele seu nível de caloria que você gasta durante o dia vai ser alto, porque ele precisa trabalhar muito para manter esses músculos, entendeu? Por isso que você tem que comer bastante, porque o seu corpo sempre vai achar que o músculo é o que ele menos precisa. Então sempre que ele precisar de queimar alguma coisa, ele vai queimar a sua musculatura primeiro. porque para ele a musculatura gasta muita caloria e ele não gera energia para o teu corpo. Para ele é desnecessário. Então ele sempre vai queimar o teu músculo porque para ele isso é o desnecessário, entendeu? Então isso que a gente tem que sempre pensar, né? Então lógico que com tudo isso, o aeróbico sempre vai te trazer mais disposição, menos cansaço, menos fadiga, né? Então o seu raciocínio melhora. Então serve isso aí não só para o emagrecimento, mas como uma qualidade de vida, galera. Então vamos lá. Então vamos lá. Então vamos lá. Tchau.